Eita coisa boa ter você aqui comigo para mais uma aula aqui de esquenta para a segunda turma do jeito mago de fazer redação. Eu vou até colocar aqui meu chapéu de mago para trazer bons fluidos aqui para a nossa aula ficar ainda mais especial. Hoje nós vamos trabalhar o parágrafo argumentativo perfeito. Não tem lá a batida perfeita, tem também o parágrafo argumentativo. Então venha aqui com o prof. Rafa que vocês vão entender de uma vez por todas o que é necessário colocar no parágrafo argumentativo. Meus amigos, o parágrafo argumentativo possui uma estrutura específica. Tanto o parágrafo argumentativo, o segundo parágrafo, como o terceiro parágrafo, primeiro argumento, segundo argumento. É a mesma estrutura, só vai mudar, obviamente, o recheio de um para o outro. Então, qual que é a estrutura? Conectivo, reforço do tópico 1, no caso do segundo parágrafo, ou reforço do tópico 2, no caso do terceiro parágrafo, fundamentação para defender este argumento e conclusão do parágrafo. Então vamos lá. Eu estou aqui no meu segundo parágrafo, vou pegar uma outra cor, e esse segundo parágrafo, então, é o meu primeiro argumento. Eu vou começar com um conectivo para gerar progressão textual. Vou colocar aqui dois conectivos como sugestões, mas há vários, tá? Vou colocar o de início, e vou colocar aqui também a princípio. Ah, professor, mas podemos colocar outros? Podemos, podemos colocar em primeiro lugar, em primeira análise, tudo é válido. Depois, o que eu faço? O reforço do tópico 1. Lá na introdução, nós prometemos uma tese, e essa tese tem dois tópicos. Então, o primeiro tópico será desdobrado aqui, né, no reforço do tópico 1. Depois eu vou para a fundamentação. Na fundamentação, pessoal, eu vou pegar e vou defender este argumento que eu acabei de apresentar. Aqui na fundamentação, é obrigatório o uso de pelo menos um repertório, de um recurso argumentativo. Grava isso, porque daqui a pouquinho eu vou aprofundar a reflexão sobre o repertório. Agora, para ficar robusto, para ficar consistente, é muito interessante que o aluno combine dois, para dar uma consistência maior. Mas se já tiver um, é o que está valendo. Conclusão do parágrafo. Fechou a estrutura. Vamos para o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, segundo argumento. Opa, aí ficou cagado o negócio, né? Vamos dar uma arrumada aqui. Então, segundo argumento. O que eu posso colocar aqui de conectivo? Vou sugerir dois, os dois que eu mais gosto. O ademais, tá? Porque eu estou somando mais um argumento e o além disso. Ou seja, além do outro anterior, temos este daqui. Agora, eu vou reforçar o tópico dois. Se na minha tese binária, lá na introdução, eu prometi dois tópicos, o segundo tópico vai ser desdobrado, aprofundado, um terceiro parágrafo. A mesma coisa, eu venho e vou defender este argumento por meio de um repertório válido, contextualizado, bem explicado. E fecho com a conclusão do parágrafo. E aí nós temos, olha, cadê? Ah, não, esse aqui é o parágrafo argumentativo. Beleza. Então, isso aqui é a estrutura do parágrafo argumentativo. Como é que eu utilizo os recursos argumentativos de forma correta? Quando eu falo aqui, pessoal, recursos argumentativos, é a mesma coisa do que repertório, que é a mesma coisa do que estratégia argumentativa. Então, se eu utilizar uma dessas expressões, é tudo mesmo a merda. Tudo está no mesmo balaio, tá bom? Então, para eu fundamentar bem, para eu deixar essa parada aqui consistente, eu tenho que lembrar de usar um repertório na fundamentação. Então, este repertório tem que ser de forma contextualizada e explicada. Se eu usar dois repertórios, ótimo, maravilha. Se eu usar um, também está ok, porque é o obrigatório. Bem, o que é usar de forma contextualizada e explicada? Quando você usa esse repertório, ele tem que defender o argumento que você colocou anteriormente ali no desdobramento do tópico. Então, isso já fica contextualizado. Independente do repertório escolhido, tem que explicá-lo. Não basta colocar por colocar. Tem muitos alunos que assistem as minhas aulas, e falam assim, ah, vou meter um argumento de autoridade lá e pronto, acabou. Não é bem assim, não. Não adianta citar por citar. Essa citação, além de bem explicada, explicar que realmente você entendeu aquele conceito, ele precisa estar de acordo com o tema e com o argumento que você está defendendo. Se você fizer isso, aí é só correr para a galera, porque vai vir uma nota muito boa. Mas se colocar por colocar, vai levar um ferro danado. Então, o primeiro recurso argumentativo que eu separei é o argumento de autoridade, que é muito delicinho, que se aproxima da produção acadêmica, que é quando você usa um conceito, uma reflexão de um pensador. Pode ser um filósofo, sociólogo, um especialista de uma área que tenha produção, relevância acadêmica. Por quê? Isso mostra o seu esforço de sair do senso comum. Então, vai lá, pega o conceito e explica ele direitinho. Temos os exemplos concretos. É quando a gente pega um exemplo de ampla repercussão sobre o tema para mostrar a relação. Então, vamos supor que o tema fosse racismo. Poderia ser tal o caso do Vini Júnior, o caso do garoto, agora me fugiu o nome, que foi chicoteado com uma correntinha de cachorro numa discussão. Então, o que não falta são exemplos concretos e é um recurso argumentativo, pessoal. Assim, muito robusto. Só para vocês terem uma ideia, este recurso argumentativo é o que a Sebrasp mais gosta. No caso do argumento de autoridade, é FCC, né? Mas, do exemplo concreto, a Sebrasp adora. Dados de pesquisa. Você pode citar dados quantitativos ou qualitativos. Para fazer essa citação, tem que citar a fonte. Por que citar a fonte? Porque gera credibilidade. Mostra aos examinadores que você não inventou aquela informação. Então, tem que colocar lá. De acordo com o IBGE, segundo o IPEA, conforme o Instituto X, aí coloca. E sempre explicando a relação daquele dado com o argumento que você está defendendo. Lembrando que esse argumento também precisa estar de acordo com o tema. Referência a leis. Esse aqui vocês vão nadar de braçada, porque todo mundo tem que ler leis, né? No mínimo, direito constitucional e administrativo. Praticamente todo concurso cobra isso. Então, pode utilizar. E aqui é uma referência a leis. Não é para detalhar jurisprudência, parágrafo, inciso, não. É uma coisa simples. Então, vamos supor que eu estou falando de trabalho análogo à escravidão. Aí eu coloco assim, olha. O trabalho análogo à escravidão fere o princípio da dignidade humana previsto no artigo 1º da Constituição. Pronto. É uma referência mesmo. Não preciso detalhar. De acordo com a lei de execução penal, o trabalho e a educação são essenciais para a ressocialização. Pronto. É isso. Referência a leis. Comparação de realidades. É quando eu comparo realidades para mostrar semelhanças ou diferenças. Então, eu quero mostrar que o saneamento básico é mais precário no Nordeste do que no Sudeste, para mostrar as desigualdades regionais. Comparo o Brasil com a Coreia do Sul, para mostrar que lá houve investimentos em ciência e tecnologia e, por consequente, avanços em índices sociais e econômicos, enquanto aqui nós não fazemos esse tipo de investimento de forma significativa e não conseguimos avançar em tecnologia de ponta. Comparação de realidades sociais. Podemos também utilizar alusões, as mais variadas, histórica, cinematográfica, literária. Lembrando, se for séries, filmes, documentários e livros, buscar obras clássicas, já bem aceitas pelo mundo acadêmico, bem avaliadas pelos críticos, porque aí fica mais consistente. Eu, particularmente, gosto muito de usar, na introdução, alusão histórica. Em argumentos, se for para a FCC, ela adora alusão literária, por exemplo. Então, dá para utilizar isso aqui em todas as bancas. Só estou ressaltando mesmo algumas particularidades aqui. Vamos para alguns exemplos? Vamos lá. Aqui eu peguei um exemplo para a gente analisar a questão do argumento de autoridade. Então, além disso, eu já sei que é um segundo argumento, o terceiro parágrafo. Outro ponto negativo que dificulta o acesso à cultura e a aquisição social do gosto pessoal é a industrialização da cultura. Então, o tópico, industrialização da cultura. Aí o aluno veio. Segundo o pensador Adorno, então, um argumento de autoridade, existe uma indústria da cultura caracterizada pela produção voltada aos interesses do capitalismo. e a geração de lucro. Então, explicou o conceito. Agora vai entrar com um exemplo concreto. Essa realidade é vista num alto custo cobrado em peças teatrais, nos cinemas e no valor dos livros. Assim, considerando a histórica dificuldade financeira da população, aliado ao elevado número de desempregados, o cidadão tem um direito à cultura inviabilizado, o que não possibilita novos conhecimentos aptos a subsidiar o seu gosto pessoal. Então, aqui ele utilizou consequências. Veja, três repertórios. Argumento de autoridade explicado, exemplo concreto e consequências, né, desse exemplo que o aluno deu. Então, ficou um parágrafo bem consistente. Outro parágrafo. Em primeira análise, faz-se necessário abordar a ameaça das fake news à credibilidade do jornalismo. Então, o tópico. Conforme dados do Fantástico, dados de pesquisa, está mostrando na fonte a reportagem onde ele assistiu, durante a pandemia, sete a cada dez brasileiros receberam notícias falsas concernentes à covid-19 por meio das redes sociais. O deletério cenário gera desconfiança no seio social quanto ao jornalismo como um todo, corroborando para o fenômeno de liquidez social descrito por Zygmunt e Bauman, argumento de autoridade, para quem a ausência de fatos seguros e consistentes corrói os alicerces da sociedade. Olha a explicação, né, dessa citação. Por outro lado, a população mais jovem, em sua maioria, conforme pesquisa de 2019 da Fundação Getúlio Vargas, mais dados de pesquisa, desconfia de tudo aquilo que consome nas mídias virtuais, o que traz esperanças ao combate contra o óbito obtido. Então, olha só a quantidade de coisas que o cara usou aqui. Dado de pesquisa, argumento de autoridade, dado de pesquisa e consequências. Veja como que ele conseguiu relacionar em poucas linhas, né? Em poucas linhas. Mas ficou bem contextualizado e de acordo com o tópico dele. Terceiro, agora uma alusão literária muito bem feita, também tem um argumento de autoridade aqui. Além disso, a indústria 4.0 revela um paradoxo do desenvolvimento digital, na medida em que também se liga ao aumento do individualismo. Então, ó, individualismo, né? Nesse cenário, Gilles Lipovetsky, argumento de autoridade, aduz que, na hipermodernidade, os indivíduos materializam sua felicidade, associando a obtenção de bens materiais. Bem explicadinho. Assim sendo, tal qual ilustrado por Tolstói em A Morte de Ivan Lich, A Ilusão Literária, a sociedade atual é marcada pela forte presença do individualismo e pela valorização do ter em detrimento do ser. Como resultado de prazeres efêmeros, as pessoas não encontram almejada felicidade, o que provoca vazia e as consequências, solidão e, muitas vezes, depressão. Não por outro motivo, a Organização das Nações Unidas volta sua atenção para o tema, elaborando o ranking da felicidade, no qual o Brasil ocupa a 38ª posição. Então, a Luna aqui também utilizou coisa pra caramba, né? Argumento de autoridade, alusão literária, exemplo concreto, consequências. E essa obra da morte de Ivan Lich é muito emblemática, porque é um livro da literatura russa, universal, que mostra um camarada, que era muito importante, mas vai ser acometido de uma doença que o impossibilita de trabalhar e aí a família começa a deixar de lado, porque o cara deixa de ser produtivo, deixa de colocar dinheiro em casa, né? Ou seja, aquela ideia do individualismo. Então, ficou muito bem aplicada aqui a alusão literária da Emanuele Amorim no TRT4, nessa prova aqui do TRT4. Então, meus amigos, acredito que eu consegui mostrar pra vocês o que é um parágrafo perfeito. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.